Saudações torcedor Tricolor, seja muito bem-vindo aí mais uma vez ao canal Tricolor da Silva, muito obrigado aí pela sua participação aí mais uma vez, muito obrigado mesmo. Bom torcedor Tricolor, hoje nós temos uma notícia muito, muito importante, né, muito importante mesmo assim, né, e você, provavelmente você já sabe do que se trata, né, e temos algumas informações assim sobre o nosso Tricolor. Então bora começar aí o vídeo, mas sem antes aí, deixar de passar aquele recadinho padrão, né, que você já conhece tão bem, né, se você curtiu o vídeo, torcedor, e não foi inscrito no canal, deixe seu like, inscreva-se, porque isso ajuda muito aí o canal, o canal vem crescendo bastante aí nos últimos dias, graças ao apoio aí de todos vocês aí. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por tudo, que vocês recebam o dobro do que vocês têm me proporcionado. Muito obrigado mesmo. Só mandar um abraço especial aqui ao meu amigo Rogério, né, que corta o meu cabelo aí há mais de 20 anos aí, deve ter mais de 25 anos aí, né, então, deixar um grande abraço pra ele aí, que hoje ele deu uma mudada aí no visual, né. Bom, dito isso, torcedor, bora pro vídeo, bora pro vídeo. E assim, né, a gente não vai começar com uma notícia tão agradável, né, quer dizer, vamos torcer pra que no sábado essa notícia se torne agradável, né, pra que não se torne uma notícia mais do que desagradável, né, mas quem sabe no sábado aí, nesse sábado, ela não se torne algo mais agradável aí, e que a gente possa ficar mais tranquilo com relação às pessoas que estão lá dentro do clube, né. E você sabe bem do que eu tô falando, é a questão da votação, né, desse novo golpe que a diretoria tenta aplicar no clube, né, apesar da gente não poder falar que é golpe, né, porque senão o presidente fica bravinho e aí quer processar, né, os torcedores, né. Então é assim, né, torcedor. Como a gente já sabe, foi aprovado lá, entre eles, né, os conselheiros, né, essa reeleição aí, né, tanto do presidente do conselho, quanto do presidente do clube, né, o senhor Júlio Cazares e o senhor Outem Aires aí. Então, assim, agora depende dos sócios, né, aquele sócio que tá com tudo em dia, mais de dois anos sem nenhum débito, né, sem atrasos, enfim, tem direito de votar. E vamos torcer, né, vamos torcer, porque no começo do ano os sócios já vetaram, né, essa proposta e outras que estavam junto com elas, né, dessa vez, como eles são, né, como eles são espertos, né, pra dizer o mínimo, como eles são espertos, eles estão tentando aprovar só essa da reeleição, né, só isso só que eles estão tentando aprovar, né, estão tentando aprovar só essa aí, é só essa proposta, né, sem outras ali pra atrapalhar aí o golpe deles, né. E amanhã será o dia, amanhã será o dia e, assim, o que eu peço, como torcedor do São Paulo Futebol Clube, como um apaixonado por esse clube, é, tenham consciência naquilo que vocês vão fazer aí, vocês sócios que vão ter o direito de votar. Eu não vou ter o direito de votar, porque desde que a pandemia chegou aí, a gente teve que fazer, né, abrir mão de certas coisas, né, porque, enfim, a gente já sabe como é que foi aí, né, nesse período. Eu não terei esse direito de votar, né, muitos amigos, torcedores também não terão esse direito de votar, mas você aí que é sócio e vai ter esse direito, pense bem, sabe, pense muito bem antes de votar sim aí e aprovar essa reeleição, pense muito bem, sabe, não se venda ali porque dirigente pagou viagem para você ir assistir o jogo, não se venda porque dirigente está fazendo isso ou aquilo que não tem relação com o futebol dentro do clube. Não faça isso, porque no momento que você fizer isso, você vai estar prejudicando o clube, você vai estar colocando o clube mais uma vez aí no caminho da derrocada. Não faça isso, você que é sócio, tá. Vote contra essa proposta de reeleição. Chega de perpetuação de cargo dentro do São Paulo Futebol Clube. Foi assim que começou a nossa derrocada. Foi graças a isso que nós aí estamos aí há mais de 10 anos aí nessa draga toda aí, né, tentando se reerguer aos poucos aí. Não faça isso, você que tem esse poder na mão do voto, vote com consciência. Tanto, tanto para essa proposta quanto, né, enfim, as eleições estão aí, né, vote com consciência aí. Então, a gente vai torcer muito aí para que isso não seja aprovado. Vai torcer muito aí para que o São Paulo não tenha que sofrer aí um outro golpe aí, né. Já foi impedido no começo do ano, eles estão tentando de novo. Então, cabe a você aí fazer a sua parte e evitar que isso aconteça dentro do clube. Bom, bom, meu amigo torcedor, minha amiga torcedora que estão aí acompanhando o vídeo. Vamos mudar de assunto aí, falar de coisas mais leves aí, né. O recado está dado e... Bom, o recado está dado. E, bom, mudando drasticamente aí de assunto, né. Uma notícia legal, né, interessante até, que foi divulgada aí hoje. Hoje é o aniversário do Caleri, né, aniversário também do André Anderson. E ambos aí puderam comemorar aí dentro do clube, né. Teve bolo, teve aquela tradicional festa lá. No bolo tinha um negócio do Rogério e outro do Raí. Né, mostrar a importância desses dois aí dentro de campo pelo clube, né. Bem legal, né. Bem legal o clube fazer isso aí. O Caleri hoje completa aí 29 anos, né. Nosso artilheiro na temporada. Um jogador que nós tanto admiramos, né. Por tudo que ele entrega, por tudo que ele faz pelo tricolor também, dentro de campo. Parabéns, felicidades, né. Felicidades aí. Que viu muitos anos de vida, né. E muitos anos dentro do São Paulo também, fazendo seus gols aí. Porque é um jogador importante aí, o Jonathan Caleri. Nosso artilheiro da temporada aí. Parabéns demais. Parabéns também pro André Anderson, né. Infelizmente, a temporada dele não vem sendo boa, né. Ele já tá aí, acho que, um pouco mais de dois meses aí. Se recuperando de uma lesão que a gente mal sabe o que é também. Né. O jogador tem sido pouco aproveitado pelo Rogério. Desse tempo que ele chegou aí, ele só entrou em campo oito vezes, né. Oito vezes. Se eu não tô equivocado aqui, foi só uma vez aí como titular. Foi um jogo contra o Ceará. E ainda saiu no intervalo. Né. O jogador completo há 23 anos aí. E vamos ver, né. Se nesse restante aí de temporada, ele será melhor aproveitado pelo Rogério, né. Mas, infelizmente, acredito que não, né. Acredito que não. Mas fica aí o parabéns aos dois, né. Caleri, 29 anos. Ainda tá jovem ainda. A fazer muitos gols aí com a nossa camisa, né. E que assim seja. Principalmente aí no dia primeiro em Córdoba. O André Anderson. 23 anos aí. Como, ao que parece, né. Não continuará no Tricolor aí na próxima temporada. Mas sucesso também na vida, né. Na carreira de jogador. Que bom que o clube fez essa... Essa homenagem aí. Fazer esse aniversário, esse bolo. As festas. Todos aqueles enfeites, né. Chapéu de aniversário. Enfim. Fez toda a tradicional festa de aniversário aí. Para os dois jogadores, né. Legal, legal. Legal demais. E bom. E bom, torcedor Tricolor. Última informação aí de hoje. É a seguinte, né. Aí é em relação às contas do Tricolor na temporada. São Paulo vem de bons anos aí com um déficit absurdo aí. Um déficit de cerca de 100 milhões aí. Se eu não estou equivocado aqui, né. Se eu não estou equivocado aqui, as duas últimas temporadas foram assim, tá. Mas, mas, ao que tudo indica, né. É que neste ano o Tricolor aí vai fechar no azul. Finalmente, né. Finalmente, né. Tava na hora já, né. Tava na hora. E assim, muito disso se deve pela venda de jogadores, né. São Paulo vendeu Gabriel Sara, vendeu Rigoni, né. Conseguiu aí uma boa grana com as vendas do Anthony e do Casemiro para o United. Teve os resultados dentro de campo, né. As metas estabelecidas foram atingidas, né. Chegou na final do Paulista, chegou até a semi da Copa do Brasil. Tá na final e, se Deus quiser, será campeão da Copa Sudamericana. Então, assim, as metas, com exceção a do Brasileirão, né. Foram atingidas, as metas dentro de campo foram atingidas. E não só pelo time profissional. O que parece também, nas categorias de base, a meta também que eles estipularam foi atingida. O clube ficou com lucro vindo até da categoria de base. Eu vi também a questão da bilheteria. São Paulo estipulou uma meta aí para a questão dos ingressos vendidos, de arrecadação, né. Com os ingressos vendidos. E essa meta aí já está em 94%. Então, provavelmente será batida também, né. Com tudo isso aí, o Tricolor, né. Com tudo isso, colocando tudo isso na balança aí. O Tricolor vai fechar aí essa temporada aí com superávit aí, né. De cerca de 79 milhões, né. Pelo menos é o que está até o momento, né. 79 milhões aí e 700 mil. Pelo menos até o momento, esse é o valor, né. Possivelmente vai... Possivelmente, né. Vai crescer mais um pouquinho esse valor aí, né. Que é importante, né. É bom para o clube, né. São Paulo não pode ficar terminando todo ano no vermelho. A expectativa da diretoria para esse ano era um superávit aí de 6 milhões, né. Então, já passou e muito, né. Do que era a expectativa deles. Que bom, né. Na parte financeira aí, está dando certo aí. Tá. Ocorreu tudo bem essa temporada, né. Mesmo com as dívidas que a gente sabe que tem, né. E ainda por falar em dívidas, é... Segundo informação aí do jornalista Jorge Nicola, né. Ele tem um grande canal aqui no YouTube, né. Parece que ele conversou diretamente aí com o presidente Júlio Cazares. Ele falou, acho que foi no vídeo dele de hoje aí, né. Segundo a conversa aí que o Júlio passou para ele, é que também a questão dos direitos de imagem aí dos jogadores que estão atrasados aí vão ser pagos aí antes da final também, né. Antes da final aí esses direitos serão pagos. O que é importantíssimo. Quem trabalha tem que receber. Quem trabalha tem que receber. Então, que bom também que isso vai ser acertado, né. E isso vai ser acertado porque está chegando aí a primeira parcela da venda do Antony, né. A primeira parcela ali que foi muito bem parcelado, né. A questão da grana do Antony. Não vai entrar toda de uma vez. Então, com essa primeira parcela aí que é... Até anotei que a primeira parcela que o São Paulo vai receber serão de valores de 35 milhões, né. 18 milhões do mecanismo de solidariedade aí. Os outros 17 aí é a questão da parcela da venda do jogador, né. Esses 35 milhões que o São Paulo vai receber aí, com essa grana, né. A diretoria vai quitar aí tudo para não ficar devendo nada mais aos jogadores, né. Está mais do que correto, né. Os jogadores têm que ser pagos, sim. Tem que ser pagos, sim. Né. Eles correm, eles que entram em campo, né. São cobrados quando não entregam o que é esperado, né. E são aplaudidos quando entregam, né. Então, tem que ser pago e não tem papo. Tem que ser pago. Então, com isso, né. O São Paulo caminha aí para fechar o ano bem, né. Caminha para fechar o ano sem dívidas com atletas, né. Um superávit que já não acontecia já há alguns anos. Tudo isso aí é muito bom, né. Tudo isso é maravilhoso. Mas, não é por isso, não é por isso que nós temos que aceitar um golpe que pode ocorrer dentro do clube. Tá bom, torcedor? Como eu já disse aqui, eu não vou poder votar. Eu não vou poder votar. Se você aí do outro lado puder votar ou conhecer alguém que vai votar, cara, não deixe essa pessoa votar, sim. Não deixe. São Paulo não pode passar por isso mais uma vez. A gente viu no que que deu depois do terceiro mandato do Juvenal, né. Com o terceiro mandato do Juvenal, né. A gente viu no que que deu. Tá. Perpetuação de cargos nunca mais dentro do clube. Beleza, torcedor? Então, com essas informações do Tricolor, né. Eu vou ficando por aqui. E sempre agradecendo mais uma vez a você aí que está do outro lado. Dando aquele like, dando aquela força, se inscrevendo no canal. Muito obrigado, torcedor Tricolor. Muito obrigado por tudo, mais uma vez. Se ainda não for inscrito, inscreva-se. Inscreva-se que a gente tem vídeo aí no canal toda semana. Praticamente todo dia da semana, né. Se eu não conseguir gravar num dia aqui é porque deu algum problema. Beleza, torcedor? Grande abraço. Não deixem essa proposta de golpe passar no São Paulo Futebol Clube. Não deixem. Não deixem. Tá bom? Grande abraço. Até a próxima, torcedor Tricolor. A gente vai se vendo no canal aí. Grande abraço mesmo. Vamos, São Paulo. Vamos buscar esse título da Sula aí que está próximo. Mas tem o Havaí antes aí, né. Grande abraço, torcedor Tricolor. Valeu. Até a próxima. Tchau.